Oi gente, hoje eu quero mostrar pra vocês a quantidade de tecido que você gasta pra fazer um vestido como esse Que tipo de tecido que fica bom E a economia que você faz em você mesmo fazer esse vestido ou levar até uma costureira Esse vestido você pode medir a altura, a sua altura, a altura da saia Que daria pras pessoas mais baixas um metro, as pessoas mais altas um metro e dez pra saia Você mede o corpinho, que seria mais ou menos meio metro, né? E mais as mangas, então daria um metro e dez com meio metro, um metro e sessenta Você compra pras mangas mais vinte, um metro e oitenta mais ou menos A dois metros você faz esse vestido, porque ele não é o godê, ele é só o vazio Então a altura dá, se fosse um godê, você teria que comprar três metros Duas alturas pra saia Você poderia comprar, por exemplo, o crepe, a seda, viscose Pra você fazer esse vestido Quanto você gastaria? Mais ou menos aí uns sessenta reais pra compra desse tecido Se você mesmo fazer, você conseguiria esse vestido por sessenta reais Se você for levar na costureira Talvez ela cobre por volta de sessenta reais Não sei, talvez um pouco mais Porque era um vestido simples Então ficaria um vestido por cento e vinte reais Ou por sessenta, metade do preço você mesmo fazer Porque era bem simples e bem fácil De qualquer forma, é uma grande economia Porque se você levar na costureira Você vai fazer um vestido por cento e vinte reais Ele vai ficar mais barato Porque se você for comprar Alguns lugares Duzentos reais Outros cento e cinquenta Você faria economia E ainda vai fazer sob sua medida E se você fizer Vai ficar muito barato Então compensa muito Ser uma costureira Ou ainda mandar fazer Ainda compensa Pra você que tem dúvida Quando vai comprar o tecido A quantidade que compraria Ou que tecido Que fica bom Então É isso que eu queria passar pra vocês